Prontos? Pô, aí sai água na sua cara, velho, é muito louco. Obrigado, YT, LeoGamerYT, valeu, mano. Tamo junto. Tem o do Hydro, né? Vambora. Aqui é a Hydro City normal, galera, aí tem homenagem a várias fases aquáticas também dos jogos do Sonic. Como assim o jogo tem homenagem, mano? É, ó. Puta que pariu, velho. Aquele homenagem delicioso lá, tá ligado? Ah, por isso que eu não pego as bolhas, porque eu tô com a bolha. Mas você só pode falar homenagem mesmo, porque você falar homenagem é machista, tá ligado? Tem homenagem. Isso que você está fazendo é um homenagem-splaining. Tá, chega desse medo. Que pariu. Hidro City, Hidro City, tem gente que pronuncia de outra forma. Hidro City. Ó, o Tails vai morrer, o Tails vai morrer. Tails, morre, Tails. Morre afogado, Tails, morre, morre. Oxe, sai piranha. É, o Tails morreu. Por que essa piranha não sai, velho? Hidro City. Tejer, 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 tem umas piranha aqui, velho, como que eu mato as piranha? É só dar banho. Ouvi meu nome. Até eu tava fora, foi mal. Fala. Só porque eu abusei do Tails. Fiz um Tails abuse, tomei no cu. Tails abuse. Hidro City. Vai se ferrar. Isso me lembra do Dorkly, mano. Lembrou de mãe aqui? Deixa eu continuar procurando. O Dorkly é aquele cara que faz animações de jogos. Ah, das animações. Eu sou Dorkly, mano. É muito da hora. Eu nem sabia que alguém conhecia o Dorkly. Ai, meu Deus do céu. Tejer, me ajude. Como é que eu posso te ajudar? Tejer. Como é que o documento já vem? Quem que você pode matar? Nossa, a Dorkly. Vai, Crustrado. Morre aí, Tails. É invenciva. Você pode voltar. Você tá ligado a Dorkly ou Gats? Dorkly eu conheço, pô. Nossa, muito da hora. O cara é talentoso pra caramba, né? Sim. Só que, é, ele era mais famoso antigamente, né? 2012, eu acho. Tá que pariu. Ah, aqui ele já me dá A. Legal. É muito bonitinho esse Sonic na bolha, ele morrendo logo depois. É muito lindo. Tails, entra na bolha, senão você vai se fuder. Igual eu. Tidalzinho. Eu só entrei pra saber se tava tendo level. Vou vazar. Vou ficar vindo aqui. Beleza, né? Toma aqui sim. Beijo, beijo na navega. Falou. 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 Tipo assim, é, eu tô ali na Dorkly, quando eu fiz, teve um, alguns dubladores que dublaram, tipo, bastante vídeos da Dorkly. E dubladores famosos, tá ligado? Uhum. Deve ser legal, né? Eu nem sei se ainda tem. Ah, deve ter. Sonic For Hire é uma série do Dorkly, não é? Sonic For Hire. Uhum. É muito boa. Sonic For Hire é. Eu racho o pico vendo essa série demais, velho. É muito boa. Tem o do Tails, que é aquele nível infinito e tal. Tem o que, é, o que o Tails não morre, né? E todo mundo morre e ele fica depressivo. É esse aí? É. Nossa, muito bom, velho. Ficou muito difícil. Ficou depressivo. Tipo, ah, nossa, o cara fica depressivo, velho. Muito bom, cara. Ficou muito bom, né? Ficou muito bom, né? Setembro. Ficou fudeu. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Valeu, Leo Gamer. Obrigado aí pelas coca, meu querido. Por que o jogo tá tão rápido? Vixe, Marcio. É porque é a velocidade normal do jogo. Se bem que eu tô, eu tô ouvindo meu echo aí, de algum áudio. Too fast. É. Eu tô lembrando da primeira live que eu fiz do Sonic Mania. E tipo, o jogo ele tava muito lento, porque eu fiz no notebook. E o notebook era uma bosta, então o jogo ficou muito slow, velho. Então, tipo... Ô, Gabs. Hum? É lá do TG. Não, vou falar aqui lá. Não, pode falar. Ah, não. Eu queria falar que eu ia sair, tá ligado? Vai sair já? Eu vou precisar sair. Vou, vou sair. É. Fica aí, até 5 horas da manhã, de boa, velho. Nossa, nunca mais, velho. Nunca mais, velho. Nunca mais, velho. Obrigado pela coca, Victor. Tamo junto, meu querido. É nóis, velho. Muito obrigado. Mas antes eu queria deixar uma mensagem de pensamento pro pessoal. Tá, vou até pausar pra você deixar. Pode falar. Tá bom? Vou falar. É o seguinte, gente. Pensem comigo. Um suicida... Voltei. Um suicida a mais é um suicida a menos? Que horror, Caju. Já quero ir embora de novo. Pensem, pensem aí... Eu não vi nada do que você falou. Repete pra mim, por favor. É assim, ó. Um suicida a mais é um suicida a menos? Pensem aí, por favor. Feliz 2008. Feliz 2019. Tem que ser com cuidado, galera. Tá bom, Caju. Vou refletir muito forte sobre isso, tá bom? Prometo pra você. Ah, vai a versão gigantística do meu CPF mesmo. Boa noite e Feliz Anal, Caju. Boa noite. Beleza. Boa noite, Caju. Beijo meu rego. Tô bem, Luciella. E você? Como é que tá, mano? E aí, Luiz David? Beleza? Não me dá só nada. E, gente, eu mandei uma... Que? Eu mandei uma mensagem errada na... Sobre a... Eu juro que achei que você ia falar aqui. Mandou uma mensagem erótica, velho. Nossa. Ah, é... Dá uma olhada no seu WhatsApp depois. Tá bom. Mas... Eu mandei uma mensagem errada sobre a roleta. Ela... Ela resenta as duas da tarde aqui no Brasil, né? As dez da noite, não. Foi mal, gente. Duas da tarde? Beleza. Ah, mas acho que você tinha corrigido já. Você tinha falado duas da tarde? Porque eu achei que era o mesmo horário que vir as lives. Vai, filho da puta! Eu tinha falado que era as dez da noite. Crash World War? Não conheço aí. Obrigado, Gapo. Valeu pelas cocas, mano. Mano, eu tô ouvindo um eco fodido. Eu não sei de qual mic que é, velho. É do teu jeito. Eu já abaixo um pouco do seu mic, mano. Desliga o mic e fala pelo rabo, velho. Nossa, mano. O Sonic, ele não acelerou, velho. Eu morri feiamente demais, velho. Vamo, 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 vamo. Já desce aqui, ó. Já desce no foda-se. Já sobe no foda-se. Isso. Vai embora. Desce aqui. Pronto. Agora chegamos no boss. Melhor boss do jogo. Esse boss é muito bom, cara. Muito legal. Esse boss é, tipo, o contrário do boss do Robotnik no Sonic 3. Você tem que vir e aí você tem que pegar ele. Tipo, ao invés dele tentar pegar você, você tem que pegar ele e não pegar as bombas. É muito brisa isso, né? Bora. Ai, voltei. Passamos um pouquinho que tem que dormir daqui a pouco. Me too. Man, esse bônus é muu... Esse chefe é muito da hora. É muito legal ele. Ele é uma versão invertida do primeiro chefe da Hydro City, mano. É, mano. É muito legal, velho. É muito legal, velho. É muito legal, velho. É muito legal. É muito legal. O que a gente falou sobre isso? O Game Theory ta tão... Ah, acho que eu sei que canal que você viu Tem um canal que faz umas teorias do Sonic Que é meio que especializado nisso Que fez... Sonic é o verdadeiro vilão É... Eu não lembro, mas eu sei que canal que você ta falando Se alguém souber, me fala Eu sou inscrito nesse canal, mas Eu não vejo faz um tempo Eu não me recordo não Diga, gorro do craft, pode falar Se você pensar bem Todos os bosses da Hidrocite são invertidos A música do Lato 2 da Hidrocite É muito delícia Essa versão boa É então, é esse outro canal, tenho certeza Muito obrigado, Félix Valeu pelas cocas, meu lindo Estamos juntos, mano Bora, vamos descer Vamos descer, filhote de cruz credo Agora vai ficar com cuidado Ah, o chefe dessa fase aqui é muito louco Eu quase ouvi você falar o nome de um youtuber Ah, não É isso mesmo, Camijojo É esse canal mesmo Essa é uma das teorias que ele fez Que a Thumbnail é mó da hora também, velho Do Sonic robotizado É esse canal mesmo Quanto que você paga pela teoria, Gabriel Gabriel Azevedo Quê? Quanto que você paga por essa teoria? Quanto que eu pago? 15 centavos Caralho Eu pago 30 conto Porque eu tô na pobreza Valeu, Luiz David Obrigado pelas cocas, mano Você não pegou a referência, mano Fico triste O Victor falando Uma vez no estágio Eu disse, amo essa música Parece de boate Me responderam, que boate que você vai, velho Música de boate Foi o que eu perguntei pro Puma Quando ele falou da Collision Chaos Na música de puteiro? Que puteiro que você vai? Tietiolina É mesmo, mano De brisa, velho É um Sonic, metade Sonic, metade Metal Sonic Então, qual que é o canal Você pode confirmar pra mim Qual que é o canal que fez esse vídeo aí? Só pra falar pro Tejer Só pra falar pro Tejer Porque ele está ocupado agora Jogando e branhando Não muito Exatamente, já tô gravando um vídeo de palminha Do Sgade Mano, o Sgade fez sucesso ontem, velho Mas depois eu falo melhor Muito outro carro Quero saber dessa história depois Agora não, porque senão vai ficar muito pouco family friend Ahn O Gabs e o Puma Cara, o Puma não apareceu hoje É só fazer outras coisas Tem noite que ele não aparece Mas, mano, ontem a gente foi dormir tão tarde, velho Que ele deve estar descansando, velho Então, é isso 5 da manhã Opa, 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 opa Achei outro anel gigante Eu acho que esse é o pior bônus de todos Fodeu Acho que é esse, velho Esse bônus aqui é câncer demais, velho Esse é o pior bônus Lembrei, é esse mesmo Já tá com quantas heraldas Essa é a quinta Mano, eu não sei no que que eu foco aqui primeiro O que que você me indica focar nesse bônus? Os orbs ou os anéis? Ou tudo? É, foca os orbs Porque o caminho deles vai te levar pras bolas De anéis Ah, tá Vai levar pras bolas Antes Antes de eu dar rage kit no jogo Eu morri nessa aí Então, eu dei uns rage kit tentando passar desse bônus especificamente Ah, ele falou The Sega Escort É, acho que é isso aí Acho que é isso mesmo Mas você disse que viu o canal... Esse canal é brasileiro, não é? Ou é gringo? Não, é gringo Você disse que viu o canal brasileiro fazendo isso? Eu não lembro mais quem falou Eu sei que eu conheço essa teoria Você tá bêbado, você quer ver? Ó, inclusive eu achei o vídeo que o Kamijouro já falou Cara, tem um milhão e meio de views Tem pra carai! Esse aqui quase morri, desculpa Aqui, ó Puta merda, eu já perdi o bagulho Já fudi com tudo Eu fudi com tudo, velho Aí, corre, corre, corre Corre, viadinho Corre, viadinho Corre, viadinho Correndo, e agora? Eu falei, então, saaar Caralho, só Para sarrar nesse Sonic de tanto que ele tá correndo, velho Cara, na moral, eu vou desligar aqui Tenho que dormir agora Ah, mas eu já vou... Pera passar o bônus Pera passar o bônus, por favor Enfim, beijo Beijo Beijo, Fago, boa noite Obrigado pela companhia É, vai tomar no cu. Beijo. Te amo, tchau. Calma, calma, calma. Vou pegar muito ringue, viado. Esse bondage é muito intenso, cara. É intenso e denso, velho. Vambora. Aí sim. Ai, não, caralho. Eu sou filho da... Nossa, eu tô quase, eu tô quase, mas o tempo tá acabando. Eu tô quase, mas o tempo tá acabando. Eu não sei o que fazer. Ai, caralho. Vai, corre, filho da puta. Nossa, eu vou perder por causa da porra do tempo. Quer ver, caralho? Pega, não. Ah, vai se fuder esse bônus, velho. Vai pra casa do cacete esse pão bônus, velho. Que ódio. Nossa, que ódio desse bônus do caralho. Filho de uma puta ambulante da caceta, velho. Calma, o bônus, ele nem tem... Ele nem é um ser vivo, Gabs. Nossa, que ódio, velho. Nossa, pior que eu quase peguei. Por isso que eu fiquei puto. Eu quase peguei, velho. Essa merda nojenta, velho. Aff, fê maria. Bônus mais nojento que isso. É só uma hitbox desse jogo, velho. Puta que paria. Vambora. Davimon, Pokémon. Obrigado pelo sub aí, cara. Seja bem-vindo, mano. Não sei se você é um Pokémon ou se é um Digimon, né? Beleza. É um híbrido. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Nossa, que ódio, velho. Obrigado, obrigado, Iago. Tamo junto, mano. Bom, gente. Caso eu não consiga pegar todas as esmeraldas antes do final do jogo, eu tenho a chance de depois ir pegar e ir no bônus. Então não vai ser tão mal assim, porque os bônus eles voltam. Aí eu vou lá na primeira Green Hill, tipo, corro até o primeiro Anel Gigante, que é pertinho, e fico tentando o bônus. Até eu pegar todas as esmeraldas. Porque eu preciso disso pra virar Super Sonic e ir pro chefe final. Entendeu? Então, de qualquer maneira, a gente vai ter que fazer isso. Pior que esse não é nem o último bônus, gente. É o... É o quinto só, velho. Isso que é pior. Já cheguei no boss. Já, já cheguei no boss. Que rápido. Mais rápido do que eu lembrava. Tá, esse boss aqui, gente, é o seguinte, velho. Esse boss aqui o bagulho é louco. Por quê? Porque, mano, você tem que ficar batendo nos botões e devolvendo o golpe nele, tá ligado? E aqui, tipo... Ah, tem que bater aqui em cima. Não ser atingido por ele. Você tem que atrair ele pra mesma altura do bagulho. E pegando os bagulho... Nossa, quase fui espetado pela parede que você não espeta, que delícia. Não chefe tão treta, não. Mas eu vou tentar não... Não vacilar. Se bem que essa é a primeira parte, né? Tem a segunda também, se eu não estou enganado. E isso... Vou tentar não vacilar. Beleza. Carga os anéis todos aí. Otário. Boa, matamos. Primeira fase já foi. E o Tails morreu. O Tails morreu muito feio. Nossa, tem essa sessão ainda, cara. Essa sessão é um cuxo quando manga, velho. Ah, eu tinha anel ainda? Poxa, nem sabia. Ele vai ficar girando que nem um Dementia. Ah, não. Pode ficar tranquilo, Kamijoujo. Não perdeu nada, não, mano. Meu Deus do céu. Pular aqui. Nossa, que desgraçado. Agora ele veio duas vezes, mano. Tá me tirando, velho. Ai, puxeta. Ai, puxeta. Calma aí. Sai da água. Pelo amor de Deus, sai da água. Isso. Perde os anéis, mas... Sai da água, velho. Ai, fodeu. Agora fodeu. Agora fodeu. Agora fodeu, velho. Se eu não matar ele agora, fodeu. Amarra aí, matou. Boa. Nossa, quase me fodi, velho. Pronto. Ai, Drosite. Melhor fase do jogo, velho. Ai, passamos. Agora... Boa. Se afogue, já era, velho. Isso aí, mano. Assim mesmo. Assim mesmo. Graças a Deus. Por bom. Eu vou fazer o jogo inteiro. Vamos fazer agora. A hora. Agora eu vou fazer o jogo inteiro. Vamos fazer o jogo inteiro. zwei. Obrigado.